Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia do município de Sapezal, ainda para falar de algo de alguns dias atrás, a respeito de um pé que foi encontrado no cemitério aqui da nossa cidade. E o doutor, naquela época, disse para nós que estava em investigações. E hoje nós voltamos aqui para saber o que resultado, que rumo tomou esse caso. Doutor, o que aconteceu, o que podemos falar sobre esse caso? Então, a Polícia Civil, ao tomar conhecimento dos fatos, nós instauramos o inquérito policial para apurar todas as circunstâncias. A princípio, nós estamos ainda colhendo algumas informações necessárias para o procedimento de investigação, mas constatamos que provavelmente trata-se de crime de vilipende de cadáver. Doutor, o senhor acredita que isso seja algum tipo de trabalho espiritual? A Polícia Civil, nós fizemos lá o local, e neste local também foi encontrado, juntamente com este pé, algumas velas. Então, é possível, sim, que pode ser algum tipo de trabalho realizado naquele local, mas tudo isso será somente esclarecido após a conclusão das investigações. Dentro do cemitério, encontrou algum tipo de cova mexida para que possa ser o suspeito desse setor? Então, nós constatamos ali, numa análise preliminar, que não há, dentro aqui do cemitério, nenhuma violação de outras sepulturas. Então, provavelmente, este pé aí pode ser que seja de uma pessoa de outro município que trouxeram aqui até este local para fazer, talvez, esse ritual. Em algumas conversas, até apurações, ficamos sabendo que tinha uma pessoa desaparecida. Também havia um boletim de ocorrência de um jovem desaparecido aqui no município de Sapezal. Nós instauramos o procedimento de investigação e, após alguns dias, algumas divulgações, ele se apresentou aqui na delegacia. O procedimento até foi concluído, já que ele compareceu, nós avisamos os familiares. Então, o procedimento foi encerrado. Bom, então, por enquanto, continua, né? É, a princípio, né? Qualquer informação aí que a população também puder nos repassar, já que, ao nosso conhecimento, recentemente, no município de Sapezal, não tem nenhuma pessoa vítima aí de homicídio. Então, qualquer informação aí é importante para esclarecer os fatos. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.